No vídeo de hoje, eu, Fake, terei que lutar contra o Tizeroni, porque ele tá querendo levar meus presentes de Natal embora. E agora eu vou ter que ganhar desse Fedorento usando todos os cloques, até mesmo o Titã. Bora que bora comigo nesse vídeo e vamos ganhar desse Fedorento. Vai ver só, Fedorento, tu não me devolveu meus presentes ainda, o Natal vai chegar amanhã. E cadê meus presentes, galera? Ele não devolve, gente, eu tô toda hora procurando meus presentes e eu não acho nenhum lugar, meu videogame, tudo, tudo. Onde é que tu deixou, Fedorento, só porque tu se aproveitou que o Take foi de arrasta pra cima? Eu sou o Tizer, o caçador de fantasma, agora eu acertei, agora eu acertei, agora eu acertei. Eu sou o caçador de fantasma com a minha espada de fantasma que ataca a fantasma na fantasmice dele. Take, eu vim aqui porque eu tenho um presente pra te dar. É, eu vim trazer uma coisa pra você, toma aqui. É um presente que você não pode falar pra ninguém, porque senão... Toma. De presente pra você. Agora, chegou a sua hora, vem cá. Não, voar não pode, voar não pode. Eu te desafio então a uma batalha de mobs. Por que que tu me deu uma picareta de madeira? Vai ver só, tu tá ficando o Lelé da Cuca, cadê tu? Eita, a gente tava olhando pra cá e ele não tava lá. Sai com esses ovos aí que tu fica soltando eles lá do fiofó. Nossa, tu vai ver só. Eu vou ganhar de ti, Fedorento. Bora aqui, bora. Vai pra esse lado daí e eu te desafio nessa batalha de mobs. Eu vou ganhar de ti, Fedorento. Bora aqui, bora. Galera, vamos iniciar aqui e eu vou escolher todos os clocks pra ganhar desse Fedorento. Nossa, olha lá, gente. Ele tá tentando esperar. Sai daqui, ô Fedorento. Vamos lá. Vai, vai, vai daqui. Sai, sai, sai. Ai, gente, ele tá tentando bater. Corre, galera. Corre. Sai daqui, ô Fedorento. Deixa a Julinha aí. Nossa, gente, a Julinha não. Ela era um fantasma também. E agora você terá o mesmo fim. Então, é isso. Ele vai ver só, gente. A gente vai vingar a Julinha com os clocks. Sai daqui com esses ovos aí. Eu acho que ele fica tirando é delas, os ovos, galera. Bora aqui, bora. Vamos clicar aqui, ó. Deu. Subimos o portão. E agora, gente, a gente vai usar o primeiro clock. Eu vou encher deles. Galera, eu sei que vocês aqui têm um traje diferente. Eita, até o filhotinho deles ali, galera, ó. Nossa, tá cheio deles. Vamos encher deles. E olha só, gente. Arrumem sua gravata aqui que... Eu nem sei o que é isso, galera. Parece a seta do relógio. Bora que bora. Vocês estão com a hora ajustada aí no PC de vocês? Vocês digam no vídeo, galera. Porque aqui já é sete horas da noite. E quarenta e quatro minutos. E olha só, galera. Tá cheio deles. Bora que bora. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ganhar Despedorento Tizer. Vamos se preparar pra começar a batalha. Eita, eles estão me seguindo. Eu sei. O que é isso? Nossa, gente. Só que ele tá aqui. Ele tacou fogo. Vamos ver se ele colocou alguma coisa. Não, ele tá lá, ó. Vamos falar, frari mesmo. Bora que bora. Não vou precisar roubar dessa besta. Eu sei que eu vou ganhar Despedorento. Vamos iniciar já, já. Então é agora. Agora é a hora. É a hora que eu vou ganhar do Take Com a Máfia. Vai, Máfia. Traga aquele fantasminha descamarada pra cá. E que eu vença. Eu sei que você será capaz de vencer. Você é muito forte. Ah, já começou já. Começou já, seu Fedorento. E tu vai perder pra mim. Ah, vai, Máfia. Vai, Máfia. Sai daqui. Ah, que cheiro ruim. Que cheiro ruim. Ai, ó. Ficou reclamando do meu cheiro e perdeu. Máfia. Ah, tava escondido. Oi, Máfia. Não vale ficar colocando mais de um. Ai, meu Deus. É isso mesmo. Aí, ó. Tá vendo? Não tem essa. Eu vou deixar o jogo justo. Eu vou botar mais aqui, já que tu colocou outro. Você não põe. Ó. Máfia, tapa o nariz, senão tu vai. Máfia. E aí, eu pedi pra Máfia tapar o nariz. O take tava muito perto. Ele se foi por causa do fedor do take. Fedor, entra em tu que não consigo nem ficar respirando perto de ti. Vai ver. Foi por isso que o take foi de arrastar pra cima. Ai, agora o que que eu vou? Como é que eu vou lá? É que já sei o que eu tô. Ai. Eu, pelo poder investido a mim, eu os declaro todos culpados. Sofram o julgamento. Bora aqui, bora. Vamos pra próxima. Eu te ganhei essa daqui. E vamos lá. É uma MD3. Se eu ganhar a próxima, tu já era pra ti. E aí, galera? Então, ganhei desse fedorento do Tizer. Agora, vamos colocar o Coloque Titan Man. Esse aqui eu tava aguardando pro final, porque eu sei que eu vou ganhar dele agora nessa MD3. Esse fedorento, a asa, chulé, paf e asa. Vamos lá. Deixa o bazinho. Então, galera, eu vou colocar aqui ele, ó. Só que eu não vou colocar só um. Eu vou colocar vários. Sai daqui. Nossa, gente. Ele espionou. Mas é um fedorento. Olha lá, ele tá pegando XP ainda. Mas bora que bora, galera. Vamos olhar o relógio desse aqui, ó. Nossa, ele tá gigante, gente. Mas vamos colocar vários quando começar a partida. Porque esse Tizer tá roubando. Ai, ele de novo tacando fogo, gente. Não dá. E aí, gigantão, o que que tu vai fazer hoje? Então, Tiki, eu não sei. Eu vou batalhar por você. Então, tá. Olha aí, galera. Ele tá falando. Ele tá falando, gente. Então, tá. Mas ele tá muito estranho, gente. Ele tá diferente. Ele tá amarelo. Sai daí, o fedorento. Nossa. Toda hora ele fica me espionando, gente. Vou tacar lá aqui, ó. Deu. Ele que se vira. Fedorento. Gente, gente. Vamos colocar mais um aqui, ó. Ele não vai saber. Pronto. Dois, galera. Tem dois. Eu sei que eu vou ganhar desse fedorento. Nossa, ele matou meus bichos. Bora que bora. Deu. Agora já tá pronto. Vamos lá, galera. Vamos se preparar pra iniciar. Então é hoje que a ciência vai vencer. A ciência vai me trazer a vitória. A vitória pro caçador de Oni. O caçador de Oni que bota ovo. Oni? Não. Oni, não. Ai, eu errei de novo. Eu não sabia. Errar uma hora. Cadê o papelzinho? Ai, cadê o papelzinho aqui? Tá dizendo, ó. Caçador de fantasma. Eu sou um caçador de fantasma e eu vou botar o cientista. Nada melhor do que capturar um fantasma do que um cientista upgrade. Vamos fazer experiências. E que comece a batalha. Vai, cientista. Me traga a cabeça do fantasma. Vai trazer cabeça nenhuma. Tu vai perder pra mim. Eu sou considerado um verdadeiro caçador de Oni. Você já perdeu seu fedorento. Fedorento é tu e eu sei que eu vou ganhar de ti. Tu vai ver só. Só espera. Vamos lá, coloca e ganha desse fedorento. Cheiro de que... Hum, tá com chulé. Chulé tatu, cara de tatu. Vai, cientista. Acaba logo com ele pra eu poder voltar pro mundo dos Onis. Vamos logo. Cientista? Cientista? Não, sem isso eu não vou poder voltar pro mundo dos Onis. Nunca mais tu vai voltar pro mundo dos Onis. Fake. Fake. Eu vou voltar pro mundo dos Onis. Ai, que olha, abelhinha, abelhinha. Ai, que olha. Ih, se ele tá lá distraída, eu vou voltar pro mundo dos Onis. Volta aqui, seu fedorento. Tu não vai fugir. Adeus. Essa não, gente. Como é que ele sabia que as abelhas me distraem? Elas ficam tentando me atacar. Mesmo eu sendo fantasma. Nossa, agora eu vou ter que caçar ele até o mundo dos Onis. Bora que bora, galera. Vamos entrar nesse portal e vamos nele.